E não é que o Cesar Black resolveu ali afrontar a direção do game toda a cúpula e acabou se dando muito mal, galera, é isso mesmo. Ele que tá cogitando ali, né, todo momento aguardando ansiosamente por uma reunião de expulsão de Lucas. Tudo, galera, por conta de que ele tá esperando ainda que o Lucas seja expulso. E até esse exato momento nada aconteceu, né, e a gente sabe que isso aí é dado ao vivo, né. Então, assim, o Cesar Black acabou confessando ali pra seus aliados, né, que caso não aconteça esse episódio, que ele tá esperando, ele, Cali e Chai estão esperando ansiosamente pela eliminação e a Lícia de Lucas ainda, né. De não tô conformado que a reunião que houve agora há pouco foi por conta da dinâmica da Casas Bahia no rancho. Até aí, tudo bem. Só que ele resolveu confessar agora há pouco, pra galera ali da sua turma, que ele vai tomar uma atitude que ele a considera extremamente importante nesse momento do jogo. Aí Chai disse assim, o que seria, o que você pretende fazer? Aí a Cali fala, meu amor, ele disse, olha, é o seguinte, se caso o Lucas não sair, ele não falou o Lucas, ele falou ele, eliminado, expulso, né, ele não falou o nome, ele falou só as palavras principais. Eu vou dar um jeito de sair. A Cali surtou? Não, negativo, você não vai, de jeito nenhum. Quem tem que decidir aqui é o público e a direção do programa. Não, não, senhor. E outra coisa, se você for, eu vou junto. Gente, a Cali na maior cara de pau, querendo morrer, a lá, Romeu e Julieta ali, com o Black. Mesmo sabendo que o Black tá usando ela, ela tá nessa paranoia aí de Romeu e Julieta ali dentro da sede. E ele falou ali com todas as letras, né, que se o Lucas não for expulso, ele vai desistir do reato, ele vai tocar o sino e vai pedir pra sair, achando ele que vai fazer falta, né? Vai fazer falta porque ele treta e a gente vai ter que focar com a de outra pessoa. Pra mim, né, e pra muitos produtores de conteúdo, vai fazer falta nesse quesito. Não mais do que isso. Mas ele acha que ele tá sendo o grande jogador da edição. Acabou dizendo ali, confessando, né, que ele é o grande jogador da edição e que o programa não vai ser mais o mesmo sem ele, entendeu? Então, ninguém sabe o que tá passando na cabeça do César Black pra falar uma coisa dessa. Achando ele que ninguém tá ouvindo, que a direção não tá ouvindo. Então, assim, acabou, né, que Galisteu apareceu. Não reuniu todo mundo, não. Chamou apenas a turma dele. Eu quero falar especificamente com o César Black. E aí ela falou pra ele. A Galisteu fez ali um discurso, dando o intuito da que quem quiser sair, que saia. O programa não depende de ninguém exclusivamente. que a porta da saída, né, a serventia da casa. E que pela mesma porta que entrou pode sair. Ela, assim, eu não vou citar nomes, mas quem falou agora há pouco sabe do que eu estou falando. Ou seja, gente, deu uma direta bem dada pra César Black, que se ele quiser sair, ele pode sair. Que o programa vai seguir firme e forte sem a presença dele. A Galisteu fez questão de dar esse comunicado, né? Quem quiser sair, ninguém vai prender ninguém. Até porque, gente, tá rolando muita conversa, né, aí na internet de que eles estão prendendo o peão lá dentro, né? Que eles estão, né, segurando os participantes. Que eles estão prendendo, né, os participantes quando eles querem desistir. Então essa conversa aí, né, já tá chegando lá na galera deles. E isso é verdade mesmo, porque a Deolane confirmou e o Petra lá também. Diz que sofreu muito por conta dessa situação. que eles não aceitam a pessoa desistir. E eles ficam insistindo pra que você fique no jogo, ali, sofrendo, se martirizando. Sendo que você não quer. Aí a Galisteu, né, já tinha feito comunicado sobre isso em uma live dela, né, que ali ela livre pra quem quisesse permanecer ou deixar o reality. Então ela fez questão de reforçar ali por César Black, né, que ele podia pegar o beco na hora que ele quisesse. Que ele não ia fazer um pingo de falta, então ela lamentava, né, a decisão do peão. Mas tipo assim, quem quiser sair, pode sair. A porta é livre, não existe segurança ali, mas na hora que você tocar o sino, você estará fora do programa. Então ele ficou com o couro dele na mão, com o cara de abestado, ele a cai e resolveu mudar de assunto, não tô com mais no assunto. porque ele tá se achando, né, o grande jogador da temporada.